É difícil tratar uma doença quando não se sabe a causa. E é pra isso que a pesquisa da Embrapa tem trabalhado para descobrir o que vem causando a morte precoce dos pessegueiros no sul do Brasil. Geralmente um pessegueiro dura cerca de 15 ou 20 anos. Este, com os galhos já secos, não passou nem da primeira década de vida. Como já diz, o nome da síndrome que ataca plantas como essa é a morte precoce do pessegueiro. Essa morte ocorre na saída do inverno, início de primavera, ela se torna visível. É uma época que a planta entra em floração e brotação. Aí nessa época a gente já percebe que a planta mal floresce ou pode até florescer bem, mas ela tem uma brotação muito ruim. E começa a notar que tem vários ramos secos. E por fim, quando a gente começa a descascar a planta, a gente vê que tem bastante parte da casca e parte dos ramos internamente mortos. A mortalidade pode variar bastante em cada ano ou região. E preocupa. Alguns produtores já chegaram a registrar perdas de 90% em seus pomares. Há alguns anos, estes pesquisadores da Embrapa analisam pomares que apresentam o problema nos municípios de Pelotas e Canguçu e na Serra Gaúcha. O objetivo é descobrir a causa da morte repentina de plantas tão jovens. Uma das perguntas que os produtores e os técnicos sempre nos faziam era de que se a fertilidade do solo, ela não teria um papel importante na manifestação desses sintomas. A gente sabe que existe variabilidade da fertilidade dentro de um mesmo pomar. Só que a gente queria saber até que ponto essa variabilidade seria responsável por tornar essas plantas mais vulneráveis ou mais suscetíveis à morte precoce do pesseguer. A baixa fertilidade do solo pode estar associada a diversos problemas que aparecem nas plantas. Mas o que a pesquisa da Embrapa comprovou é que sozinha ela não seria capaz de criar esse problema aqui. Do lado de cá, uma planta sadia com produção. E bem ao lado dela, outra totalmente morta. Foram analisados 54 pares de plantas nessa situação. Sadias e doentes, lado a lado, em nove pomares. Apesar da maior parte do solo coletado apresentar baixa fertilidade, a variação dos resultados encontrados entre as plantas foi muito pouca. Ou seja, esta ainda não é a resposta. O resultado negativo para esta possibilidade reforça as hipóteses da pesquisa de que o maior causador da doença é o uso de porta-enchertos não adequados. O aspecto que a gente mais está se convencendo cada vez mais é de que aquela planta tem um porta-encherto que nesse momento ela é mais tolerante do que aquela sem sombra de dúvida. E isso a gente sabe porque o sistema de produção de mudas que predomina principalmente aqui no Rio Grande do Sul é utilizar a sobra de caroços das indústrias de conservo. Então os viveristas e muitos produtores utilizam essa mistura de caroços que não foram selecionados para ser porta-encherto. O porta-encherto é usado apenas para fornecer o sistema radicular da planta. É nele que é enxertada a cultivar que vai dar origem à copa da árvore. A intenção da pesquisa é desenvolver porta-enchertos tolerantes a esta síndrome. Para isso, é preciso selecionar aqueles que apresentam maior resistência no pomar e multiplicar este material. A utilização de porta-enchertos conhecidos e selecionados para esta função pode diminuir a incidência da doença. Algo benéfico em casos extremos, quando ocorre a morte da planta ou nos casos em que a planta fica fragilizada. Isso porque a síndrome favorece a entrada de fungos oportunistas, como o fungo citóspora, que se aproveita quando a planta já tem algum problema. Ele mata o tecido em pleno inverno. Essa morte de tecido, necrose de tecido que coloca na planta, favorece a formação de... Porque todo pesquiseiro tem uma substância que chama... um composto fenólico que chama prunazina. E com a morte do tecido, essa prunazina se transforma em cianeto. E esse cianeto é extremamente tóxico para as plantas. Então, se a gente olhar as plantas aqui, a gente vai ver que a necrose em si está aqui. Mas se você olhar e for descascando a planta, você já vê que ela chegou até para cima aqui. A entrada deste fungo também pode acontecer através das cicatrizes de podas. Para evitar o problema, é recomendado que as plantas sejam podadas em períodos sem chuva e depois que o frio intenso já tiver acabado. Tudo isso depende de um planejamento. Algo que também é necessário quando a ideia é se defender da morte precoce. A boa notícia para os produtores que já enfrentaram o problema é que no futuro pode surgir uma boa alternativa para se livrar dele. Com todo esse trabalho de seleção, de resgate dos porta-enxertos que nós temos interesse, da formação das coleções, que aqui é uma coleção de trabalho que nós temos aqui na Embrapa. O objetivo, na verdade, final é o lançamento, a gente conseguindo comprovar que existem porta-enxertos tolerantes, o objetivo é, no futuro, lançar um porta-enxerto tolerante à morte precoce do pessegueiro. Mas, por enquanto, a dica da pesquisa para o produtor é se planejar e ficar atento. Deixar um, dois anos, pelo menos, a área sem o cultivo do pessegueiro, fazer a rotação de culturas, com culturas anuais, preferencialmente, e que, com pelo menos cinco, seis meses de antecedência, ele faça a amostragem desse solo e submeta num laboratório para realizar a análise química desse solo. Com relação a mudas, que, obviamente, ele possa adquirir mudas de viveiros registrados, de viveiros idôneos, e que ele solicite a nota fiscal dessas mudas e que conste nas notas fiscais que porta-enxerto está sendo utilizada.